Olá, uma ótima noite pra você. Está no ar o Horizonte Esporte, o seu programa de esporte nas noites da TV Horizonte. A partir de agora você fica por dentro das novidades do futebol mineiro e já de cara com o clássico, o primeiro da decisão do Campeonato Mineiro. O Atlético não só inverteu, como abriu uma grande vantagem no primeiro duelo da decisão. E nós vamos falar sobre tudo isso agora no Horizonte Esporte, que já está no ar. Está só começando o Horizonte Esporte na sua telinha. Hoje nós vamos repercutir nesse clássico de ontem no Independência. O Galo saiu na frente, uma vitória de 3 a 1, 3 gols em 8 minutos. Depois o Cruzeiro diminuiu na segunda etapa, botou fogo no campeonato para os cruzeirenses. Os atleticanos estão achando que a fatura está liquidada. E eu vou saber disso com meus comentaristas aqui. Ramon Salgado, tudo tranquilo, meu amigo? Boa noite pra você. Meu querido Luciano Moreira, alegria enorme tê-lo conosco. Prazer, meu. Prazer, tá essa figuraça da TV Minas, do meio de campo. Carlos Cruz, esses dois ao meu lado aqui. Carlos Cruz, falar de Carlos Cruz e Antônio Melani é choveiro molhado. Duas bandeiras. Me orgulha muito, me deixa feliz de estar com vocês aqui nesse 2 de abril. E se Deus quiser, serão muitos 2 de abril pela frente aí. Obrigado pra você, Luciano, a todo mundo. E vamos em frente. Então deixa eu por atacado já dar um abraço ao Carlos Cruz. Carlinho, tudo tranquilo? Tranquilo. Seja bem-vindo. E Antônio Melani, já no atacado, porque o Ramon já apresentou todo mundo aqui. Carlos Cruz e Melani, prazer tê-los conosco. Prazer é meu, é uma honra. O Ramon, um grande amigo, né? Sempre muito generoso nas palavras, nos elogios. E pra mim é um prazer estar de volta aqui à TV Horizonte. Uma casa que sempre me acolheu muito bem, né? No período aqui do DT Esportes, do AM Esportes, né, Melani? Enfim, de volta à casa. É isso. Muito feliz e convidando sempre o telespectador, que aqui sim, aqui ele vai ter esporte com emoção, mas sem perder a razão. Ô, Melani, prazer tê-lo conosco, hein, Melani? Quanto tempo, hein, Melani? É, Luciano, prazer, você sabe que o prazer é todo meu. Pra quem ama o futebol como eu amo, né? As notícias, as boas informações e tudo. Optando sempre pela coerência e tudo. Vamos ver se nós vamos bater bola aqui, bem, com três amigos do coração. Eles sabem disso. O Ramon Salgado dispensa comentário pela sua história no jornalismo. Carlos Cruz, velho companheiro do jornal Minas, antigo jornal Minas. Depois, Diário da Tarde, também Estado de Minas, TV Alterosa e tudo. É um prazer estar ao lado de todos vocês. E, com certeza, aqui, além de dar opinião, nós vamos aprender também com vocês que estão aí do outro lado e que vão participar com a gente a partir de hoje até, com a graça de Deus, 2010, 2020, 2030, 2040. Vamos em frente. Bota uma interrogação aí. Nós vamos estar aqui levando as informações para vocês e também as nossas opiniões. Um abraço para todos. E já estamos recebendo mensagens positivas e incentivos, viu? Ramon, Carlos Cruz e Antônio Melani. Olha só quem é que vai mandar uma mensagem para a gente agora. Yara Fantoni está na Band de São Paulo agora e está mandando boas energias para a gente. Olá, Ramon Salgado, meu querido aqui, quem fala é Yara Fantoni. Estou aqui para desejar muita sorte no Horizonte Esporte. Sucesso, a gente já sabe que é garantido. E a gente sabe que os mineiros agora vão ser privilegiados com esse programa aí, todo dia, nas noites da TV Horizonte. Sucesso! Olha aí, Yara que passou aqui também pela TV Horizonte, passou pela Band Minas, passou pelo Esporte TV, agora está na Band de São Paulo, mandando energias positivas. Está assistindo lá de São Paulo pelo site da TV Horizonte com toda a certeza. Vamos de primeira. Diga, diga, Melo. Neta de um ex do Benito, ex-zagueiro atlético, uma pessoa também que tem história no futebol mineiro. Que na verdade tinha o apelido de caminhão, porque batia, tipo o Vandela, é, o apelido de caminhão, batia da medalhinha para cima, um forte abraço, e ela é sobrinha do Procopio Cardoso Neto. Também. Isso tem história para contar. E o meu agradecimento a ela, porque convivemos aqui, Luciano, durante dois anos, mas é uma menina extraordinária, o seu pai, o seu Mário, o deputado, nos vindo agora, com certeza, torcedor do América. Obrigado, Yara. Obrigado. O América que ficou fora da decisão, saiu para o Atlético, o Cruzeiro que bateu o Tupi na semifinal, e ontem tivemos o primeiro duelo da decisão. No Independência, e o Atlético fez 3x1. Vamos ver e comentar aqui os melhores momentos. Um jogo em que o Atéreo já tentou surpreender aí o Fábio. O Atéreo que foi nome decisivo nesse clássico de ontem. O Cruzeiro também arriscando de fora da área com o Egídio. O Atlético tentou algumas vezes, nos primeiros 30 minutos, muito jogo de estudo e muita tentativa de fora da área, né, Melani e companheiros? Eu, eu, eu... Pode falar, fique à vontade. Diga, amor, diga, amor. Vamos lá, amor. Veja bem, eu acho que o placar ficou até de bom tamanho para o Cruzeiro, porque o Atlético jogou muito no primeiro tempo. É necessário dizer, jogou muito, jogou muito. Esse Casares, você está falando do Atéreo, mas esse Casares é um bagre ensabuado. Ele é mais esperto do que você possa imaginar. E ele, e acharam uma função para ele no time do Atlético, está jogando muito, cara. Era isso que eu ia dizer. O Thiago Largue conseguiu encaixar um Casares numa situação, o Carlos Cruz, que ele está rendendo e está rendendo muito. O Casares é um terceiro homem de meio de campo, mas que volta muito na posição de volante para pegar essa bola e armar o jogo. E aí ele está fazendo a diferença. Sim, e ele cria uma condição para os companheiros dele jogarem com mais tranquilidade, com mais liberdade. Mas o que me impressionou muito no clássico foram os erros individuais, da defesa do Cruzeiro principalmente. Não foi surpresa esse tipo de erro, porque durante a temporada inteira nós observamos em vários jogos erros assim, que não resultaram em gols. Contra um adversário mais qualificado, ou igualmente qualificado como é o Atlético, aí sim o erro foi aproveitado. Ô Melani, quando se fala num clássico como esse, às vezes tem-se a tendência de Cruzeiro. Muita gente fala, ah, o Cruzeiro é favorito, o Cruzeiro tem o melhor elenco, enfim. E tem-se a tendência de, quando se há um placar desse de 3x1, como foi o caso do Atlético, de dizer e perguntar nos programas de debate. O que que faltou ao Cruzeiro? Faltou ao Cruzeiro ontem ou o Atlético não deixou o Cruzeiro jogar, Melani? Luciano, o clássico é exatamente isso. Quando você entra determinado como o Atlético entrou, determinado, é muito difícil. Se o Cruzeiro também tivesse adotado a mesma postura, seria muito difícil para o Atlético conseguir um resultado como conseguiu. Exatamente o que nós vimos ontem foi o reflexo dos grandes jogos, dos grandes clássicos do Atlético-Cruzeiro. E eu faço uma observação também que eu acho que foi decisiva no jogo. As bolas mais importantes o Atlético chegou para fazer os gols. E o Cruzeiro não teve essas bolas. E eu vejo que essas bolas que o Atlético usou para fazer os gols foram jogadas trabalhadas, jogadas preparadas no detalhe. Por isso que o Atlético chegou lá e fez aqueles 3 gols em 8 minutos. Estava preparado para fazer aquilo. E se o Cruzeiro tivesse preparado também da mesma forma, teria feito os gols, porque tem jogador de qualidade para fazer. Eu vou dizer para o senhor, tem um amigo meu que está tão nervoso com o resultado, ele hoje amanheceu queimando nota de 100. Está brabo. O bicho está brabo com o resultado porque o Cruzeiro era o favorito. Para muitos. Tinha o regulamento na mão. Agora a situação inverteu toda. Só não me venham culpar o Léo. Isso é uma coisa que eu defendo aqui e não vem dizer que o Zaguinho Léo tem culpa, não. Tem que agradecer o Fábio, que fez pelo menos duas defesas que eu considero dificílimas. As defesas que foram feitas pelo Fábio. No segundo tempo. Segura o tempo. Agora. Que era jogo... Porque o Cruzeiro não soube jogar... Não vamos tirar aqui, gente. Por favor. O elenco do Cruzeiro é extraordinário. O Atlético não deixou o Cruzeiro jogar ontem. O primeiro tempo foi do Atlético. A determinação do Atlético não erramou. E esse treinador, vou dizer para vocês aqui, principalmente para você que é mais jovem, depois você vai ter que chamar a gente de senhor. Esse menino, esse treinador do Atlético, porque eu trabalhei com esse rapaz, eu trabalhei com o Caio Júnior, que Deus o tenha lá no Reino do Céu, que era treinador da Chapecoense. Caio, eu tive a honra e o privilégio de trabalhar com ele na Rádio Clube do Paranense. Esse rapaz, eu chego a ficar, ele tem muito a ver com o Caio Júnior. Postura, elegância. Está mandando o time tacar, ganhando o jogo, cara. Vai para cima, vai para o Abafa. O treinador faz um gol. Está com a regula... É, mas, amor, mas se faz o quarto gol, estava decidido, né? A questão era essa. É, mas você tem que fazer com cuidado, senão você toma dois, aí complica tudo, né? Para a gente finalizar esse primeiro bloco, o Carlos Cruz falou dos erros individuais de posicionamento da defesa do Cruzeiro e quando a bola, em outros lances que o Atlético criou, se não fosse o Fábio, como disse o Ramon também, a coisa poderia ter se complicado. Assim como o Vitor também salvou algumas boas bolas, com aquela cabeçada do Sassá, a queima-roupa, é de se destacar também. Exatamente. Aliás, a gente observa erros técnicos, não só no momento de um gol, na perda de um gol também, porque o Sassá teve duas oportunidades de gols e não conseguiu convertê-las. É porque ele cabeceou forte, bem, mas foi mais ou menos no posicionamento onde estava o Vitor. Deveria ter tirado do Vitor, claro. E no outro lance, ele escorregou no momento de finalizar. Falta o pé, solta o pé para o físico. Então, é preciso também destacar que faltou ao Cruzeiro criatividade. Quando entrou o Arrascaeta, o Cruzeiro recuperou a criatividade e começou a levar perigo. E quando você tem uma equipe que o seu treinador tem como característica preparar a sua equipe a partir do sistema defensivo, e essa equipe se posiciona assim, para fazer uma mudança no jogo, quando você está perdendo, é só trocando peça. Ele não consegue soltar o time dele. Isso é observado não só no Cruzeiro, mas durante toda a jornada dele e outras equipes também. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco tem... Olha, esse clássico, clássico é sempre muita discussão. Agora, esse clássico teve um aspecto que depois eu vou até comentar com os nossos companheiros aqui, que não teve polêmica em relação à arbitragem. Isso é um ponto positivo para a arbitragem no clássico. O torcedor fica meio na bronca. Mas é um tanto também de hipocrisia do pessoal que faz futebol mineiro. Vamos derrecer para o próximo bloco. Até você vai pedir, mas só tem alguma volta. Vamos falar. Arrasca e Rita, o povo cara é bobo desse time, não. Então vamos falar disso tudo daqui a pouco. Vamos falar de arbitragem, vamos falar de Arrasca e Rita, vamos falar do Thiago Largue, que vai falar aqui para a gente também. Vamos ouvir aí os dois treinadores. Mas vamos apresentar para vocês agora um dos nossos parceiros aqui do programa, que é a Multimarcas Consórcios. Vamos dar uma olhada aqui? Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus e veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. Presente em 22 estados do Brasil. É um negócio extraordinário, Multimarcas. Sem dúvida nenhuma. Abraço, viu, Fabiano? É isso. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta falando de mais clássico. Não saia daí, que a gente volta já já. É isso.